Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao Cartas da Liz para mais um vídeo e um tema no nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com vocês, se você não me conhece e está chegando por aqui agora, eu sou a Liz, essa é o que eu mando aqui o canal e hoje a gente vai trazer mais um tema aí que foi escolhido na comunidade, né? Foi o mais votado, Vitube e Lipe Ribeiro, vamos ver o que vai acontecendo entre eles, se o romance realmente vai pra frente, né? Eles estão se pegando aí, né? E a gente está e vai acompanhar. Então é isso que a gente vai estar dando uma olhadinha aqui, vamos ver como está Lipe e Vitube, o que pode dar, Ah, será que tem futuro, Liz? Vamos saber, né? Então vamos lá, vamos ver aqui, vamos tirar as cartas para Vitube e Lipe Ribeiro, vamos pedir orientação para a espiritualidade, Vitube e Lipe Ribeiro, Vitube e Lipe Ribeiro, vamos ver. Vamos ver, o que que há entre os dois, como é que está a situação entre os dois nesse momento, Vitube e Lipe Ribeiro, vou cortar mais uma vez, tá? Me senti aqui a intuição de dar mais um corte, Vitube e Lipe Ribeiro, vamos ver? Namorados, eita, o diabo, não saia de paus, carta das estrelas, olha gente, aqui já mostra o encantamento aqui do Lipe pela Vitube, tá? O diabo, a rainha de paus, né? A tesodona do tarô, mais a carta das estrelas que fala de um encontro, deixar a pessoa, né? É o máximo, então assim, tá rolando uma energia de tesão, de... como é que eu posso dizer? Uma química, né? Achei a palavra. Uma química boa, muito boa entre os dois, o diabo aqui, junto com a rainha de paus, fala que a coisa lá, né? Finalmente, entre os dois é muito boa, tá? Vamos ver mais um pouquinho. Cavaleiro de espadas, rei de espadas, nove de paus, rei de copas. Então, gente, o que que eu vejo aqui, tá? Eu vejo muito desejo, aqui saiu muito falando do Lipe, deixa eu ajustar aqui pra vocês na câmera. Saiu falando porque que saiu ele aqui no jogo, tá? E saiu ela aqui, mas ela falando mais assim, do jeito como ele vê ela, tá? Então, assim, existe uma química muito boa entre os dois, tá? Existe um desejo forte, a coisa entre os dois, né? Rolou legal. Porém, o Lipe, ele é um cara muito racional, tá? Ele luta contra os sentimentos, tá? Então, assim, ele gosta de estar com a vitória, mas ele luta pra não deixar isso crescer, além da... Fugir do controle, digamos assim, tá? E ela sabe disso, tá? Eu vejo que ela sabe disso, e ela também tá levando do mesmo jeito, tá? Então, nesse momento, é o que rola entre os dois. Agora, uma coisa é certa, a coisa entre os dois, o balacobaco é muito bom mesmo. Existe uma química muito grande entre os dois. Só que seu Lipe não está aqui de entregar o coração dele, nem Dona Vitória, então, ele está deixando do jeito que está, tá? Vamos lá, vamos ver o futuro dessa situação, o que pode rolar, né? Vamos ver. Se vira relacionamento, vai ficar só nessas ficadas mesmo. Futuro de Lipe Ribeiro e Vitor. Vitória e Filipe, né, deve ser, né? Vamos ver, né? Se mostra pra gente qual é o futuro de Lipe. E de Vitória, de Vitória e Lipe. É que me fala que a coisa vai crescer, eles vão ficar algumas vezes mais, tá? Então, assim, gente, sinceramente falando, aqui fala de um início quente e tal, mas aos poucos, esse fogo inicial vai se apagando, 5 de hoje vai perdendo a força, tá? Até porque a gente viu que há uma resistência do Lipe em ter relacionamentos, em se entregar. Ele sente um desejo muito grande por ela. A coisa entre os dois rola, a química é muito boa, mas daí pra virar uma coisa mais sólida, eu vejo resistência da parte dele, muita resistência. E ela também, ela tem essa consciência, então ela também não se deixa muito enganar, não, tá? Ela também não tá de bobinha na história, não. Então, eu diria pra vocês o seguinte, que com o passar do tempo, a situação entre os dois realmente perde aí a força, tá? Vai ainda existir alguns encontros, podem ficar um tempo ainda ficando, mesmo que o grande público não saiba. Mas, aos poucos, vem outros interesses, outras pessoas, né? Muitos compromissos aqui, ó. E não vejo, assim, terminou com 5 de copa, 5 de ouro, a coisa perdendo a força, perdendo o interesse, tá? Então, não vejo aqui. Vamos confirmar aqui com... Vamos ver aqui com o baralhinho dos relacionamentos que tem a falar, né? A carta da confiança agora, a carta da estrela. Muita gente aí em cima, né? Fala do encanto de novo. Aqui me fala o seguinte, né? Existe um... O fato das viagens, muitas viagens e tal, vai dificultar um pouquinho, tá? O relacionamento, tá? Dos dois. Aqui, ó, existe um interesse grande entre os dois, uma química muito grande, um carinho. Boa fé entre os dois é muito bom, tá? Mas existe também muita fofoca, muita mídia, os dois no final separados, um em cima e outro embaixo, tá? Então, aqui realmente é o que eu tô falando. Começa bem, com aquele encanto, com aquela coisa, aquele carinho. Muitas viagens, muito trabalho aqui, muita gente se metendo também, intrigas, olho gordo, tá? E eu vejo no final eles separados. Aqui também, ó, distância, dificuldade de se ver, de se encontrar. E aos poucos, as coisas se afastando até que eles fiquem cada um de um lado, tá? Então, assim, a priori, a princípio, eu não vejo aqui que isso vai criar uma raiz, que isso vai criar alguma coisa, não. Vejo que eles vão curtir mais aí um pouco, tá? E as coisas, aos poucos, aí, ao longo, perdem a força. Essa é a tendência, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vamos ver se eu faço agora, acho que eu vou fazer Juliette. E depois a gente vai acompanhando os famosos aí, tá bom? Beijo, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.